Bom. Bom, vamos continuar então. Eu vou continuar a explicar um pouquinho mais algumas regras de eletromagnetismo. Primeiro, só estamos a estudar eletro, a parte eletro. Escrevi uma lei para o campo eléctrico. Não foi uma lei para o campo magnético, foi só para o campo eléctrico, por enquanto. Mas também tem uma lei para o campo magnético. Alguém pensou neste problema? Podem me perguntar no fim qual a resposta. Ou querem que eu faça agora? Se eu fizer agora, tenho medo de não ter tempo de conseguir fazer tudo. Acho que não vou fazer este exemplo aqui. Então? Como? Diga, diga, diga. Então vamos lá, vamos fazer este exercício aqui. Vamos lá fazer. Vamos escolher uma superfície imaginária mais uma vez. Ok? Qual superfície vamos escolher aqui? É infinito, infinito. Dois planos, eu quero uma superfície infinita. Quero uma superfície infinita, como aquele cilindro finito. Cubo, alguém disse. Certo? Podia ser o cubo. Eu vou escolher algo mais divertido. Vou escolher aqui o Mickey. Aí que eu levanto, olha só. E aqui, igual deste lado aqui. Até uma superfície que eu peguei no Mickey e subi e desci. Ok? Então, o campo elétrico, aqui em cima, o campo elétrico, em qualquer parte de cima, aponta nesta direção. Ele aponta aqui na tampa. Certo? E aqui na parede, qual é o campo elétrico? É para cima também. Ou seja, qual é o campo elétrico normal aqui na parede do Mickey? Zero. Ou seja, aqui, zero. Campo elétrico normal. Todo é tangencial. Nada é normal. Então, o campo elétrico, total. Ok? Ok. O campo elétrico, a média, do campo elétrico normal, é igual ao campo elétrico. Porque ele é igual em todos os pontos aqui, porque só depende da distância. Certo? O plano é infinito. E a área? A área é igual a duas vezes, porque tem uma tampa em baixo e uma tampa em cima, vezes a área do Mickey. Concordam? E qual é a carga que está lá dentro? A carga é a densidade, vezes a área que está lá dentro. Ou seja, a carga é a densidade, vezes a área do Mickey. Deixem-me só acabar a conta primeiro. Então, o que eu agora quero fazer é, vamos só pôr aqui a vermelho. Onde está o vermelho? Vermelho, vermelho, vermelho. Desapareceu? Ah, está aqui. Então, o que eu quero fazer é o campo elétrico, médio, vezes a área é igual à carga. Esta é a lei de Gauss. O que é que acontece quando eu igualo a área do Mickey? Cancela? Por isso não tinha problema, eu escolhi o Mickey, neste caso. Certo? Cancela? E então, o campo elétrico é, tem um dois, dois não quero saber, o campo elétrico. é uma constante, é igual a uma constante, vezes Rho. Ok? É Rho, a dividir por dois. Esta constante é 1 meio, neste caso. Ok? Então, esta é a dependência. Reparem em particular, engraçado, que não depende da distância. um decai com Rho ao quadrado, outro decai com R, e aquele nem sequer decai. Qual é a intuição? A intuição é que a lei de Gauss diz, o campo elétrico, que foge, é igual à carga lá dentro. Mas a área é sempre igual, porque é só a área da tampa, e o campo elétrico não tem por onde fugir. E por isso, o campo elétrico não pode ir diminuindo. Certo? É que na esfera, a área vai ficando maior, e por isso, o campo elétrico fica menor, para o total dar constante. Mas aqui, o campo elétrico só sai pela tampa, e a tampa não está a diminuir. Fica igual, independente da altura. E por isso, o campo não tem como diminuir. Não pode diminuir. Senão, o que saía na tampa imaginária ia mudando, dependendo da altura. Por isso, não depende da distância. E, portanto, está aqui o resultado para o plano. Então, temos três. Para o plano, para a carga, e para o fio. Ok? Reparem que, estas constantes que eu pus, constante, 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 eu não estou preocupado, mais uma vez. Porquê? Porque se alguém fizer o experimento uma vez, calcula um campo elétrico, um ról e um raio, diz-me uma constante imediatamente. E depois eu uso essa constante. Reparem que o meu amigo experimentalista pode-me dizer esta constante para um raio, uma densidade, diz-me qual é o campo elétrico e o descubra constante, e ele faz o experimento com raios diferentes e eu digo-lhe o resultado. Mas ele também pode fazer com materiais diferentes, porque agora eu já sei a constante. Pode-me fazer com densidades diferentes e raios diferentes. eu só tenho de me dizer um resultado de um experimento com um material. E eu depois dou-lhe o resultado do experimento para outros materiais e outras distâncias. Qualquer material só precisa de um resultado. Igual aqui. Se alguém, se eu me disser um material, eu digo logo a constante qual é e depois ele diz-me estudei outro material que a densidade é o triplo, eu digo-lhe o campo elétrico vai ser o triplo. e já está. Ok? Concordo? Então, mesmo se eu aumentar esse raios sobre esse plano, o campo é o mesmo? É, o campo não depende da distância do plano. Porque o campo não pode ficar mais fraco porque não tem por onde fugir, porque ele foge sempre pela tampa. desculpe? Era igual. A superfície, a tampa, a forma da tampa não importou, cancelou. Podia ser um círculo, era mais razoável, provavelmente, certo? Quem é que escolhe míquéis? Podia ser um cilindro, podia ser um cubo, talvez fosse mais razoável, era a área do quadrado e tal. Mas assim é mais divertido. Como é duas vezes a área do míquéis? Duas vezes porque esta superfície vai daqui até aqui. Portanto, tem a tampa, parte de cima, parte de baixo. Ok? Ora, esta é uma lei do eletromagnetismo. Esta lei do eletromagnetismo diz que o campo elétrico que foge o campo elétrico que foge numa superfície S é igual à carga dentro de S. É o significado desta equação. Eu tenho qualquer superfície, estudo o campo que está a fugir, isto é o campo normal à superfície, o tangencial não está a fugir, está a andar, vai rodando na superfície, mas o que está a fugir é o normal. A quantidade total do campo que foge é a carga que está dentro da superfície imaginária. Nós escolhemos sempre superfícies em que ou o campo era todo normal e não havia diferença entre campo normal e campo, ou era todo tangencial e, nesse caso, nada saía por essa parede. Como aqui, na tampa é tudo normal, na parede é tudo tangencial. Por isso, eu nunca tive de me preocupar em projetar. Mas, se eu escolher superfícies estranhas, se eu escolher uma esfera aqui, a mesma conta vai ser mais difícil porque agora já vai ser, tenho de calcular o normal em cada ponto. Mas, dá para fazer e o resultado dá o mesmo, mas é mais difícil. Tenho de fazer com mais cuidado. Ora, esta é uma lei, tem outras leis. Por exemplo, podemos perguntar o campo magnético que foge numa superfície. Alguém quer adivinhar o que é que escrevo aqui do lado direito? Agora, em vez de calcular a média do campo elétrico, calcula a média do campo magnético que está a fugir. Essa é outra lei do eletromagnetismo. Como eu disse, são quatro leis. A segunda é sobre o campo magnético. Alguém quer adivinhar o que está aqui? Essa era uma ideia. Poderia ser igual às cargas. Se calhar podia pôr aqui o mesmo que ponho aqui. Uma hipótese. Universo. Essa, não. O resultado é zero. O que é que isso significa? Significa que em qualquer superfície que eu faça, o campo magnético não pode fugir. Não pode ter campo a fugir. Isto é, se tiver uma normal numa direção a fugir, na outra parte tem de estar a entrar. Ok? Isso é o que nós vemos, por exemplo, quando temos um... quando temos campo magnético vocês podem já ter visto esta figura em que tem o campo magnético assim. As linhas de campo magnético assim. saem e entram de novo. E quando eu faço uma superfície qualquer o total tem tantas a sair como tem a entrar. Não dá para fazer uma superfície. Eu fiz uma superfície aqui também é igual. Tenho uma a entrar e uma a sair. Não existe nenhuma superfície que consigam fazer que tenha mais a entrar do que a sair. Dá zero. Outra forma de dizer é que existem cargas elétricas não existem cargas magnéticas. mas se descobrimos um dia cargas magnéticas temos de mudar a equação. Mas atualmente não foi descoberto nunca cargas magnéticas. O pessoal olha para o universo a tentar descobrir no espaço se existiria cargas magnéticas se seria possível até agora nunca foi descoberto. Já houve falsos alarmes. Já houve a altura de que os filhos disseram detectei um é o que se chama magnetic monopole. É o nome que as pessoas deram a estas cargas se elas existirem. Mas até agora ainda ninguém descobriu por isso está aqui um zero. Ora, então, por exemplo, nós já sabemos uma coisa. Vamos imaginar que imaginamos um fio a mesma figura mas em vez de ser um fio carregado vamos imaginar que agora temos a mesma figura não vou usar a mesma figura se para vocês não é muito correto. Vamos imaginar que eu tenho o mesmo fio mas em vez de uma carga vou calcular uma corrente. Agora tem aqui uma corrente elétrica. Mais uma vez imagina um cilindro e agora eu podia perguntar campo elétrico campo elétrico zero. Porquê? Porque o fio tem tantas cargas positivas como negativas não tem carga nenhuma lá dentro. O que é que significa haver uma corrente? Significa que no material eu tenho os meus prótons bem pesados que são cargas positivas certo? E depois tenho os meus elétrons que são cargas negativas bem mais leves do que os prótons e há tantos elétrons como prótons e eles estão a andar os elétrons e quando os elétrons andam onde é que está a corrente elétrica? No sentido oposto porque se eles andam para aqui com uma carga negativa é como se eu que sinto é uma corrente elétrica neste sentido I mas a carga se eu imaginar aqui uma superfície a carga que está aqui é zero tem tantas positivas como negativas lá dentro ou seja aqui agora campo elétrico zero campo magnético podia ter campo magnético empurrar assim como o campo elétrico assim radial? Não porque o equivalente da lei de Gauss para o magnético diz o campo magnético não pode sair da superfície ou seja o campo magnético não é assim aqui a sair radialmente como no campo elétrico como é que pode ser? Totalmente tangencial a corrente diz um sentido e eu faço assim com a mão para descobrir o sentido do campo magnético e de facto essa é a resposta o campo magnético é todo tangencial à superfície tinha de ser senão tinha um problema com o equivalente da lei de Gauss magnética que diz que não pode ser então o magnético está só aqui à volta ok? então preciso de uma outra regra que diga qual é a força dos campos tangenciais agora tenho ali regras para os normais quanto é que está a fugir? preciso de um para os tangenciais então vamos lá escrever a terceira regra a terceira lei do magnetismo estas leis são leis para superfícies imaginárias a terceira é uma lei para curvas imaginárias que diz que se eu tiver o B numa curva C e o que significa é a média o que tenho aqui é a média da tangente agora não da normal isto é se eu tenho uma curva em cada ponto tenho um campo B tenho uma parte normal à curva e uma parte tangente agora o que importa para esta lei não é o normal mas é a parte tangente do vetor tudo bom? e diz a média da tangente vezes o comprimento da curva da mesma forma que aqui era a média da normal vezes a área da superfície agora diz que a média da tangente em torno de uma curva vezes o comprimento é igual esta superfície pode ter aqui correntes a passar aqui no meio e o superfície pode estar a fechar e tem correntes lá a passar no meio por exemplo aqui tem uma corrente I é igual à corrente I que passa por dentro da curva imaginária C então eu tenho uma lei parecida com a da eletricidade que diz que as cargas dentro são igual ao que está a fugir mas para o B não é fugir mas andar à roda e diz que a corrente dentro diz quanto é que o B gira aqui à volta tudo bem? é uma lei do eletromagnetismo aqui diz o B numa curva C em que esta letra significa é a média da tangente do campo B ok? ora bom vamos usar esta regra para descobrir o campo B diz B na curva C da mesma forma que aqui é E que foge numa superfície S B que foge numa superfície S B numa curva C é igual à média da tangente de B vezes o comprimento é igual à corrente que passa por dentro da curva C se eu tiver várias correntes somo as várias correntes se tiver assim várias correntes I1 I2 o que aparecia aqui era I1 mais I2 ok? bom então vamos imaginar que temos o campo magnético ali sabemos que ele é tangente porque não pode fugir mas agora podemos saber qual é o valor dele porque sabemos que o valor do B ele é totalmente tangente então eu sei que o seu valor B vezes o perímetro de uma curva que é 2π vezes R certo? porque ele é todo tangente portanto a média é igual ao valor dele vezes 2π vezes R é igual à corrente ok? e então concluo que o campo magnético gerado por uma corrente é a corrente a dividir por 2π vezes R ok? então tenho aqui dois resultados aqui é para um fio como corrente e aqui é para um fio infinito com carga ok? tudo bem? e estes resultados o que eu gostava era poder ter começado a aula com estes resultados porque o que eu queria mostrar é tenho duas coisas muito diferentes campo elétrico campo magnético e agora podemos finalmente começar a parte divertida que é e o que a relatividade diz sobre essas duas situações ok? é onde vamos agora o I é a corrente é a corrente elétrica é as cargas que estão a passar vezes a velocidade das cargas quer saber as unidades do I? é, é ampere sim mais perguntas? campo elétrico num fio é igual a uma constante sim é um fio que tem carga por unidade de distância e a carga está parada certo? aqui não tem corrente tem um fio carregado ali não tem carga mas tem corrente ok? ali o fio é neutro mas com corrente aqui o fio é carregado mas tem corrente ok? vocês já estão a ver onde é que eu estou a ir para um referencial e outro eu posso ter uma corrente mas se eu me tiver a deslocar à mesma velocidade da corrente paro a corrente ok? então já estou a ver o que é que vai acontecer vou começar a mudar um pouco os dois mas então vamos deixem-me vamos apagar tudo o que não tem a ver com estes fios porque vai ser o fio que vamos usar para relacionar o eletromagnetismo com a relatividade tudo o que não tiver a ver com o fio deixem-me apagar isto tem a ver com o fio aqui estava o fio carregado com uma densidade a área da parede está aqui o resultado para o fio carga pontual não me interessa plano também não me interessa e leis do eletromagnetismo já não me preciso agora precisamos enfatizar duas coisas aqui aqui temos um fio carregado carga e uma dada densidade e eu quero só enfatizar o campo elétrico é normal é totalmente normal ao cilindro o campo magnético é totalmente tangencial ou seja um é 100% normal o outro é 100% tangencial certo? e as suas magnitudes isso é a direção a direção a direção é totalmente à volta no caso do campo magnético e totalmente radial no caso do campo elétrico isso é a direção e o tamanho o tamanho está nas caixas concordam? sabemos tudo sobre os campos isso é o campo com fio carregado gera e o campo com fio com carga gera para concluir o nosso experimento o que é que fazemos quando temos um campo o campo diz o que acontece quando eu coloco uma partícula num ponto do espaço então agora o que vamos fazer é imaginar que temos o fio que temos um campo e colocamos uma partícula perto do fio o experimento que queremos fazer é o seguinte é imaginar que temos o fio e a uma distância r colocamos uma partícula com um q aqui agora é importante uma coisa que eu vou dizer que é o seguinte vamos imaginar que começamos com um fio se o fio se for o caso de carga elétrica aqui é fácil quando colocamos uma partícula ele sente uma força que é igual à carga elétrica da partícula vezes o campo elétrico certo? todo mundo concorda? aqui no caso do campo elétrico foi o que escrevemos no início força elétrica é igual à carga da partícula vezes o campo elétrico e o campo magnético qual é a força que uma partícula carregada sente devido a um campo magnético? quem é que sabe isso? isso talvez alguns não saibam aqui como? não, não a lei de Newton diz o que acontece quando uma partícula tem uma força qual a aceleração da partícula mas qual é a força? como? é deixem-me só lembrar de o que acontece quando temos a força numa partícula ela é igual ao Q vezes o campo elétrico isso é a parte elétrica mas também tem uma parte magnética que é igual a Q vezes a velocidade da partícula ela tem de ter uma velocidade senão não vai sentir uma força num campo magnético vezes o campo magnético em que aqui o que está é o produto vetorial ok? todo mundo sabe o que é isto? V vezes o que? significa assim se eu tiver uma velocidade V da partícula e se tiver um campo magnético B assim a partícula sente uma força que é perpendicular tanto à velocidade como ao campo magnético que é dada pela regra da mão direita que eu faço assim e tenho nesta direção do quadro se isto for três dimensões está aqui a terceira direção e é nesta direção que eu tenho uma força F magnética e este é o resultado deste produto dá um vetor cuja direção é perpendicular aos outros dois vetores e cuja magnitude é igual à magnitude do B vezes magnitude do V vezes se este ângulo for θ não precisa ser 90 graus se este ângulo for θ seno aqui é a magnitude se for 90 graus o seno é 1 dá o produto dos tamanhos mas o importante é que este vetor é perpendicular a este e perpendicular a este ok? é por isso se eu tiver uma partícula carregada num campo magnético se o campo magnético estiver assim e a partícula vem assim a força é a direção perpendicular às duas que é para cima e então as partículas desviam começam a rodar ok? é assim que nós nos colisores de partículas quando explodimos duas partículas e produzimos muitas partículas carregadas elas vão numa região que tem um campo magnético enorme ok? e quanto mais carregadas mais a força que elas sentem perpendicular mais elas rodam então depois observamos várias trajetórias as que rodam mais são as mais carregadas as que rodam na outra direção têm carga oposta e elas fazem-se estas trajetórias curvas porque a velocidade é sempre perpendicular ao campo magnético e perpendicular à velocidade que ela tem por isso esta força como é perpendicular à velocidade ela muda a direção da partícula porque a partícula tem uma velocidade tem um campo magnético e a força é perpendicular então uma força uma partícula num campo magnético se sente uma força a força vai sempre mudar a direção da velocidade porque é sempre perpendicular à velocidade a força elétrica não eu ponho uma partícula ela vai empurrando sempre na mesma direção nesse sentido é diferente força magnética está aqui nesta direção muda para aqui e é sempre perpendicular à velocidade ou seja ela roda sempre a partícula tem a força muda de sinal se você troca o sinal troca o sinal da força o mesmo campo magnético agora aqui o que acontece é os campos estão lá colocados os campos são dados existem agora o que eu faço é coloco aqui uma carga com uma dada velocidade v e agora o que eu quero saber é o que caracteriza a partícula não é o campo o campo está lá alguém criou o campo o que caracteriza a partícula é a sua carga e a sua velocidade e aqui está a expressão para a força que a partícula sente tudo bem? cuidado eu não estou a falar o campo magnético que a partícula gera a partícula move-se numa região que tem campo elétrico e magnético certo? é como você se você saltar aqui cai do efeito do campo gravítico você não começa a discutir qual é o campo gravítico que você gera certo? você não gera um campo gravítico insignificante você é muito pequeno como? a pergunta aí é sim podemos também falar desse tipo de coisas que seria por exemplo se tiver dois fios aí um gera um campo magnético o outro também gera como é que eles interagem uns com os outros e se podemos começar a estudar mas eu aqui não quero estudar isso quero estudar um fio e uma carga pontual é cada carga sente esta força as outras cargas não querem cada carga sente esta força aqui esta é a força exercida na partícula ok? cada partícula sente esta força partículas que estão em pontos diferentes sentem campos elétricos e magnéticos diferentes se estiverem muito longe do fio os campos são zero então a partícula não sente nada se estiver perto do fio os campos são muito fortes e então a partícula sente uma força grande exatamente sim se a partícula muda se acontecer que o fio puxa a partícula se trocar o sinal da partícula o fio vai empurrar a partícula não com o campo magnético da partícula tem a ver com a carga e com a velocidade da partícula mas tem que continuar senão não avanço senão não vou conseguir explicar bom então temos três caixas que é o que acontece com a força que força a partícula sente qual o campo elétrico de uma carga qual o campo magnético de um fio ok com este experimento agora vamos imaginar o experimento seguinte vamos imaginar que temos o fio o fio até posso imaginar em mais detalhe como dissemos são um conjunto de cargas positivas e um conjunto de cargas negativas que estão a andar para um lado ok e vamos imaginar então o fio que tem uma carga I e que é neutro não tem carga ok e agora vamos imaginar que temos aqui uma partícula ok e vamos dizer que ela se desloca nesta direção ok com uma velocidade V ok vamos ver o que acontece o campo magnético como nós dissemos é assim né se eu tiver assim um círculo o campo magnético é nesta direção perpendicular ao quadro ok e por isso a força é perpendicular à velocidade e ao campo magnético ou seja é para baixo ou para cima aí depende do sinal das cargas vamos dizer que é para baixo aqui está a força que é igual à força puramente magnética que não há campo elétrico o fio é neutro esta força eu sei o sentido dela e sei a força é igual a uma constante isso não me interessa vezes a velocidade vezes a corrente ok é a única coisa que me interessa é proporcional à velocidade da partícula e é proporcional à corrente é inversamente proporcional à distância também posso colocar se quiserem mas não me importa o que me importa é estes dois fatores aqui ok deixa-me só acabar aqui se estiver claro até aqui deixa-me continuar e então eu vou dizer que isto é proporcional a a corrente é proporcional à carga do elétron isso é irrelevante mas a velocidade dos elétrons estão aí para a esquerda ou seja vou dizer que isto é proporcional à velocidade da partícula velocidade dos elétrons a dividir pelo raio certo? isto é o que me importa se o fio tivesse duas vezes mais velocidade dos elétrons a corrente era duas vezes mais forte o cabo magnético era duas vezes mais forte a força era duas vezes mais forte ok? e então vamos escolher escolhemos para simplificar a velocidade da partícula sendo igual à velocidade dos elétrons só para não ter duas velocidades isso é mais fácil e então vamos dizer isto é a nossa escolha que isto é proporcional à velocidade ao quadrado a dividir pela distância esta é a força esta força diz que a partícula começa nesta direção mas sente uma força porque se ela começa a cair ela cai em direção ao fio com uma força que é proporcional à velocidade ao quadrado a dividir pelo raio tudo bem? o fio é neutro por isso é só magnético vamos chamar a isto aqui vamos dizer que isto acontece isto é o experimento no referencial vamos chamar S podemos dizer que este é o referencial dos prótons é o referencial do laboratório ou do laboratório estamos parados em relação ao fio o próton está parado e o elétron está a deslocar ok? a pergunta que queremos fazer é o que acontece como é que eu entendo o que está a acontecer no referencial dos elétrons que é igual porque eu escolhi a velocidade isso é que é importante ao referencial da partícula é o segundo sinal de igual que é importante vamos só acabar aqui porquê? porque no referencial da partícula eu tenho o fio ah, by the way o fio é infinito é uma corrente não quero preocupar com as extremidades eu tenho o fio e agora a partícula está aqui e tem velocidade igual a zero porque estou no referencial porque estou no referencial da partícula estou parado em relação à partícula a partícula está parada o que é que ela vê? ela vê os elétrons ela vê os elétrons parados também estão à mesma velocidade os elétrons estão parados e a partícula agora vê os prótons é que vão na outra direção concorda? a partícula está parada são os prótons que andam no referencial da partícula os elétrons estão parados ela tem velocidade igual a zero por isso não tem força magnética certo? porque a força magnética é proporcional à velocidade então parece que neste referencial qual é a força? onde é que está a força? parece que neste referencial a partícula não cai em direção ao fio certo? perguntamos será que neste referencial ela não cai? mas não pode ser ela ou cai ou não cai não pode uma pessoa achar que ela se aproxima do fio e a outra achar que não que fica lá quieto ok? isto é o que nós queremos responder não é para entender já a resposta mas isto é para explicar porque é que temos todos os ingredientes temos uma corrente sabemos a força ela cai vou para outro referencial agora está parada a partícula já não tem força magnética já não cai o que é que está a acontecer? é isso que temos mas agora havia várias perguntas aí deixem-me então responder às perguntas que tinham aí qual é o campo que campo elétrico a partícula gera? os campos magnéticos em materiais ou qualquer campo magnético pode ser pensado como gerado por correntes então quando tem um material uma forma de pensar e é mais ou menos correta é pensar que um material tipo um material magnético como a terra é como se tivesse correntes lá dentro e é a corrente elétrica que gera o campo magnético tem que começar correntes perpétuas que estão a rodar não tem motivo nenhum para parar porque não há para parar alguém tinha de fazer trabalho sobre aquelas forças e estão lá sempre a rodar e como estão a rodar criam o campo magnético da mesma forma que a carga por existir cria campo magnético uma carga elétrica desculpa uma carga parada gera campo elétrico uma corrente gera campo magnético mas o da terra vai de um lado e entra do outro é diferente do campo gravitacional da terra que todo aponta na mesma direção mais perguntas? se o campo inicial magnético está para essa direção você tem uma partícula indo para cá então a força vai ser para assim é e viram o que ele disse? ele disse se tiver um campo assim a velocidade assim um campo assim o que se faz é a regra da mão direita faz-se assim e diz que é para assim é existe uma regra chama-se a regra da mão direita que é assim que funciona vamos imaginar tem aqui a velocidade V e tem aqui o cabo magnético assim B e a regra da mão direita diz assim pega na mão e põe os dedos a apontar para a velocidade e agora roda os dedos para a direção do B e o polegar diz em que direção é que está a apontar então vai assim e o polegar diz aponta para cima então nesta direção que é perpendicular a este e a este vamos ver o que a regra da mão direita dizia se a velocidade fosse ao contrário o campo B é igual mas a velocidade quero neste sentido agora com a mão direita não podem trocar a mão com a mão direita põe os dedos a apontar para a velocidade mais uma vez e roda em direção ao B agora diz que é para mais começar com a mão direita com os dedos a apontar para a velocidade roda para o B para cima aqui velocidade está aqui roda para o B dá para baixo sempre com a mão direita ok? e é perpendicular perpendicular aqui chama-se regra da mão direita a pergunta é o que acontece quando eu troco os dois quando troco os dois tem um sinal menos é só a convenção escolho V vezes B se pusesse ao contrário a regra tinha aqui o sinal menos mais perguntas? repete de novo mais ou menos ela gera de facto o efeito de um círculo como se fosse uma força centríptica assim gera uma força centríptica nesse sentido sim porque é perpendicular à velocidade exatamente se disser força tangencial é paralela à velocidade força centrípeta é perpendicular sim forças magnéticas são centrípetas nesse sentido ok? então está aqui o puzzle deixem-me recapitular temos um fio tem uma corrente elétrica certo? que neste caso com esta figura está nesta direção é neutro ou seja não tem capo elétrico cá fora porque como é que vamos escrever esta equação se é neutro? vamos dizer que a densidade dos elétrons que é positiva é igual a menos a densidade dos a densidade dos prótons que é positiva é menos a densidade dos elétrons que é negativa e por isso a densidade total é zero ok? e por isso esta equação aqui implica que a densidade total é a densidade dos elétrons mais a densidade dos prótons é igual a zero por isso é neutro isso é o que significa neutro numa equação tudo bem? por isso não tem capo elétrico só tem capo magnético e eu vou para o referencial em que a partícula para se a partícula para a força magnética é igual a zero porque a força magnética é proporcional à velocidade mas eu tinha dito que a partícula ia em direção ao fio ou seja o que eu queria ver é uma força que puxa a partícula em direção ao fio que força é que puxaria em direção ao fio? quando uma partícula está parada que força é que parece que eu queria? não gravitacional não o fio é muito leve a força é que eu ponho uma carga e puxo a partícula em direção ao fio o que é que podia ser? que tipo de fio podia puxar uma carga em direção a ele? um fio carregado podia ser será que esta partícula aqui só tem campo magnético aqui só existe B será que aqui existe campo elétrico? neste ponto de vista será que para este referencial existe campo elétrico? isso explicaria se aqui existir um campo elétrico que puxa para baixo aqui e se eu colocar uma partícula ela vai ser puxada para baixo isso seria a explicação num referencial não tem campo elétrico mas no outro tem e é esse campo elétrico que está a puxar a partícula isso mostrava que ao mudar do referencial num não tem o campo elétrico no outro passa até o campo elétrico ok? vamos agora fazer uma conta difícil para mostrar isto aqui agora o que vamos fazer é um pouco vai ser um pouquinho sofisticado temos 15 minutos para fazer essa conta é isso que queremos ver certo? nós queríamos que sim porque em cima tinha certo? em cima tinha tinha uma corrente tinha uma velocidade puxava a partícula certo? então parece que agora no outro ponto de vista tinha de ter mas é estranho porque parece o fio é neutro não tem corrente ou melhor o fio é neutro e a velocidade é zero por isso o que é que está a gerar o campo magnético não importa porque a velocidade é zero a partícula tem carga sim esta partícula tem carga aqui a vinho mas está parada então a força magnética é zero certo? concordam? na imagem de baixo a velocidade é zero por isso este termo é zero a única hipótese é este termo aqui será que na imagem de baixo existe um campo magnético? um campo elétrico? na de cima não porque o fio era neutro a questão é será que existe um campo elétrico na imagem de baixo? tinha de ver com a figura depende vamos escolher o sinal da carga que a força é para baixo não sei qual é talvez positiva talvez negativa depende tinha de escolher as cargas e ver as direções mas a força é com um mandado sinal ela cai eu escolho esse sinal ok não quero estar a pensar muito qual é se o sinal estiver errado é só virar o fio e está certo isso não importa para o argumento se ela fugir continua a ser um paradoxo porque no de baixo não foge por isso continuamos até de resolver o problema quer ela caia para o fio quer ela fuja do fio bom então vamos lá entender o que está a acontecer aqui e o resultado para este paradoxo como nós vamos ver agora tem a ver com a contração do espaço ok? para entender o que está a passar temos de estudar o que acontece com a contração do espaço então vamos lá ver o que está a acontecer vamos imaginar que eu tenho um fio e que estou a estudar uma parte do fio que tem um tamanho L e que tem uma densidade uma densidade de carga Rho zero é a densidade de carga do fio ok? se é a densidade vamos chamar vamos dizer que isto ok, tudo bem é a densidade de carga então a carga que está aqui dentro a carga que está aqui dentro é igual a Rho zero vezes a área desta secção vezes o comprimento a área vezes o comprimento é o volume certo? ali é a densidade por unidade de volume neste tubo ok? a carga não pode mudar se o fio estiver a andar ou não porque se eu imaginar uma esfera em infinito mas a carga que está lá dentro ela não pode mudar se os objetos adentro estão a andar ou não a andar certo? a carga de um objeto não depende da sua velocidade concordam? se a carga dependendo-se da velocidade seria uma tragédia bastava aquecer um material os elétrons começavam a andar mais rápido os prótons nem por isso os elétrons mudavam a carga a carga já não cancelava destruía tudo o objeto deixava de ser neutro por isso carga não pode depender da velocidade então mas o que acontece se eu tiver a ver isto se eu tiver a ver o fio em movimento certo? o fio está parado com v igual a zero mas se eu imaginar um fio que começa a deslocar-se com uma velocidade de v o fio vai numa nave certo? agora este comprimento aqui mudou para quem está na terra este comprimento agora passa a ser L' que é igual nós calculamos raiz de 1 menos v ao quadrado a dividir por c ao quadrado vezes L concorda? contraiu então a densidade aqui R' tem de mudar e tem de ser igual a R' zero a dividir pela raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado a dividir por c ao quadrado porque a dividir tenho de dividir que é para a nova densidade vezes o novo comprimento vezes a área a área fica igual porque não é na direção do movimento tem de ser igual ao mesmo a R' zero vezes L vezes área porque a carga não pode desaparecer então se este multiplica pela raiz este tem de dividir para o produto não mudar concordam? deve ter dito algo engraçado mas tudo bem tudo bem então eu concluo que a densidade de carga vai mudar em relação a densidade de carga em repouso e a densidade de carga em movimento estão relacionados para esta equação que foi uma equação parecida com a que tínhamos usado para o tempo e para o espaço ok? mas agora reparem no início começámos com um R' mais que era igual a menos R' menos era um fio neutro nesse caso o voo atrás vai aumentar vai aumentar a densidade desse voo certo o voo atrás vai aumentar sim então a carga não deveria mudar ou não? não porque como a carga não muda porque a densidade muda o comprimento muda mas a densidade vezes o comprimento não muda vai vai mas por isso é que a densidade tem de mudar que é para a carga não mudar certo? esta equação é dizer que a carga não muda por isso a densidade e o comprimento têm de mudar com fatores opostos se um é multiplicado por 3 o outro tem de ser dividido por 3 senão ia mudar mas agora reparem no que aconteceu no início tínhamos duas cargas iguais meninos tínhamos duas cargas iguais em que este fator aqui é a carga em repouso é a densidade é esta é a densidade em repouso enquanto que esta aqui é a densidade mas esta densidade está em movimento porque são os elétrons eles eram iguais e por isso a densidade total era igual a rau mais mais rau menos dava igual a zero certo? e isso foi antes foi no referencial S mas o que acontece agora no referencial S' ok? no referencial S' a densidade total agora vejam com cuidado o que acontece porque temos de ter cuidado quem é que está a andar quem é que está em movimento certo? não é que num tudo esteja parado e no outro tudo esteja em movimento depende os elétrons estavam a andar e pararam e os prótons ao contrário estavam parados e começam a andar certo? então um dos rau é multiplicado por raiz e outro é dividido por raiz ok? e isso é que é crucial porque como um multiplico e outro divido já não cancela ou seja o rau total é igual vamos ver com cuidado portanto os prótons estavam parados era a densidade em repouso e eu agora vejo-os em movimento por isso os prótons é rau mais a dividir pela raiz quadrada 1 menos v ao quadrado a dividir por c ao quadrado o rau menos agora que está em repouso portanto o rau menos a equação é ao contrário eu tenho que trocar o que chamam em repouso e em movimento e por isso o rau menos é vezes a raiz quadrada certo? porque quando usamos esta equação a equação relaciona em repouso por movimento mas temos de ter cuidado que os elétrons estavam em movimento e ficaram em repouso mas os prótons é ao contrário estavam em repouso e ficaram em movimento ok? e então este era igual a menos este mas já não cancelam por causa da raiz quadrada ok? quando eu agora uso que eles eram opostos vou substituir rau menos por menos rau mais o que é que eu obtenho? divido e multiplico por raiz quadrada e obtenho que o rau linha total é igual a rau mais a dividir por raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado vezes v ao quadrado a dividir por c ao quadrado está aqui o resultado da conta aqui o que fez foi só substituir rau menos igual a menos rau mais raiz quadrada é 1 sobre raiz quadrada vezes a coisa em cima sem raiz quadrada pus o mesmo denominador o 1 cancelou porque são sinais opostos mas o v ao quadrado sobre c ao quadrado sobreviveu e por isso apareceu aqui ok ora isto é incrível porque está quase a funcionar reparem o que está a acontecer agora a densidade total o fio já não é neutro agora o fio tem uma carga e é proporcional a que? v ao quadrado e o que é que nós queríamos? v ao quadrado já está a começar a funcionar era proporcional à velocidade ao quadrado e agora a carga é proporcional à velocidade ao quadrado ou seja o campo elétrico é proporcional à velocidade ao quadrado ok? estamos no bom caminho estamos quase lá temos 5 minutos vamos chegar então o que concluímos é que eu tinha uma força em S e eu sinto uma força magnética que é igual há uma constante não importa e depois tenho a carga pequenina v ao quadrado a dividir pelo raio e se eu fizer a conta no S' no S' para quem se está a deslocar o que ela sente é uma força elétrica que é igual a quê? já sei a densidade posso usar a fórmula para a força elétrica a força elétrica onde é que está? apaguei estava aqui era proporcional à densidade a dividir pelo raio certo? e a densidade nós já sabemos aqui e o raio também então vamos escrever e é proporcional à carga da partícula vamos pôr a velocidade ao quadrado aqui v ao quadrado porque gostamos que seja igual também é 1 sobre o raio até aqui tudo bem se eu fizesse as constantes todas com cuidado via que a constante era igual está quase quase a funcionar mas aqui tenho 1 sobre a raiz quadrada então se eu fizer a conta com cuidado quase que funciona mas aqui dá 1 sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado quase dá igual ou seja quase que já acabámos de explicar o que obtivemos até agora foi numa imagem ela sente uma força que tem a ver com a força magnética para baixo na outra ela está em repouso por isso não sente força magnética mas agora o fio já não é neutro e ela sente uma força elétrica ok e quase que funciona repara se a velocidade for muito menor do que a velocidade da luz funciona porque este fator é 1 mas se a velocidade for muito grande não está a funcionar aqui tenho uma força e aqui tenho outra força concordam? mas está quase já avançámos muito conseguimos explicar um campo elétrico tinha a ver com a contração do espaço e a contração do espaço fez com que as densidades se transformassem um pouco e agora o fio já não é neutro a força é proporcional à velocidade ao quadrado isso é incrível a dependência está certinha tenho um sobre o raio que também tinha nos dois que vinha das leis do eletromagnetismo mas temos ainda este fator aqui só falta explicar este fator aqui e mostramos exatamente a relação entre a eletricidade e o magnetismo de onde é que acham que pode vir este fator aqui? dilatação do tempo bom palpite vamos ver então agora vamos usar a lei de Newton porque agora vamos ver o que é que significa uma força? uma força significa que a partícula começa a acelerar ou seja que o momento dela aumenta um pouquinho por unidade de tempo mas que tempo? o tempo do observador ou do outro? temos de ter cuidado ok? então vamos calcular isso vamos calcular qual o efeito das forças porque nós não queremos saber das forças queremos saber o que é que acontece na realidade isso é que tem de ser igual então vamos lá estamos quase só falta explicar este fator que é o que vamos fazer agora então vamos dizer que uma força o que faz o que faz uma força é uma força vezes um intervalo de tempo dá uma mudança no momento ou no impulso da partícula concordam? é quanto é que aumenta o impulso da partícula quanto é que aumenta o momento da partícula em um intervalo de tempo ok? em particular no nosso exemplo temos o fio temos a partícula e queremos saber o momento na direção y eu tenho aqui vetores vetores e o que eu quero saber é sobre quanto momento é que ele obtém nesta direção aqui y se isto for o eixo dos y ok? então este é o delta P e então o delta P o momento que ela obtém no caso y o que é que diz o observador S? o observador S diz que é igual à força que está ali escrita que é uma constante carga velocidade ao quadrada dividido pelo raio vezes o delta T certo? que é o intervalo de tempo para quem está na Terra certo? a partícula é a nave concorda? qual é a relação entre o delta T que está na Terra e o delta T na nave? é o delta T na nave a dividir pela raiz quadrada ou seja é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V quadrado sobre C quadrado vezes o delta T para quem está na nave já quem está na nave diz o momento da partícula para quem está na nave é igual ele não concorda que a força seja essa ele diz que a força é quase igual mas ele não concorda com a força diz que há este fator adicional 1 menos V quadrado sobre C quadrado é uma pequena diferença na força tínhamos concluído tinha aquela raiz quadrada adicional porém o tempo que ele diz é o delta T na nave certo? e o que vocês veem aqui é que as duas expressões são exatamente iguais era o que nós queríamos mostrar ok? porque num caso a força é ligeiramente diferente no outro caso há um fator igual que vem dos tempos serem ligeiramente diferentes e assim vemos que todos os fatores da relatividade são importantes para relacionar a eletricidade e o eletromagnetismo temos a contração do espaço que explica porque é que deixa de ser neutro e gera o campo elétrico temos a contração do tempo para mostrar que as mesmas forças diferentes geram o mesmo efeito porque os tempos são ligeiramente diferentes e agora vocês podiam escolher eu quero que o princípio da relatividade seja o fundamental foi o que nós fizemos usámos as regras todas da relatividade nas nossas contas e vimos que tudo funciona historicamente foi ao contrário as pessoas assumiram o eletromagnetismo para funcionar e viam que estes paradoxos não funcionavam a menos que as regras fossem as regras da relatividade certo? vocês começavam a fazer a conta e precisavam daquela relação dos tempos senão não batia certo certo? então aí como postulado são as regras do eletromagnetismo e como consequência vêm as regras da relatividade então foi assim que se conseguiu deixem-me só acabar com um comentário que é vocês podem pensar que é um pouco estranho que os efeitos da relatividade eram efeitos supostamente muito pequenos era necessário velocidades muito grandes próximo da velocidade da luz senão o efeito era muito pequeno mas o que aqui estamos a dizer é que efeitos de eletromagnetismo tipo cargas a andar e as cargas numa corrente elétrica não andam assim tão rápido também são explicadas pela relatividade é também estes fatores de via quadrado sobre c quadrado vêm da relatividade e nós estamos a dizer que são os efeitos que explicam as cargas elétricas e as cargas magnéticas porquê? a razão é que a força elétrica é muito forte a única razão pela qual nós não vemos a força elétrica é porque as cargas estão praticamente canceladas a tanta carga positiva como carga negativa quando passamos um pente no cabelo e o cabelo é atraído pelo pente é porque ficou um pequeno déficit uma pequena diferença da carga das partículas isso basta para imediatamente o cabelo sentir então o que acontece é que o efeito relativista é muito pequeno mas basta haver um pequeno desequilíbrio nas cargas que a força é de tal modo forte que aumenta imenso esse efeito e nos permite observá-lo e por isso o efeito relativista foi observado muito antes dos colisores de partículas no CEN foi observado em fenómenos de eletromagnetismo do dia a dia porque esses fenómenos basta haver um pequeno déficit que gera um cabo magnético então o cabo magnético que nós geramos é de facto um efeito relativista e a relação entre a eletricidade e o magnetismo é a mesma relação no fundo das relações que relacionam o tempo e o espaço para vários observadores é só que a força é de tal modo forte que nós conseguimos observá-lo ok portanto eu acho que ficamos por aqui em relatividade restrita e eletromagnetismo talvez eu combine com o Lucas se vocês tiverem interesse em dar uma aula extra sobre relatividade geral acabámos por não ter tempo falar de buracos negros buracos de verme assim umas coisas mais especulativas talvez eu pudesse falar um pouquinho sobre isso mas por enquanto acabou o curso obrigado no próximo dia tem aulas de exercícios venham aqui perguntar é que é Obrigado.